Senhor Presidente, senhores e senhoras senadoras, essa discussão da medida provisória 595, eu acompanhei ela durante todo o tempo que ela esteve na comissão mista, ouvi a maioria dos participantes e sei do trabalho que o senador Eduardo Braga teve para conduzir até aqui essa medida provisória. Para fazer o relatório e fazer os encaminhamentos. E eu, sinceramente, gostaria que o senador Eduardo Braga, se depois pudesse falar, se nós temos um acordo com o governo para se aprovada ou aprovado o relatório de V. Exª, se nós temos a garantia de que a Presidente Dilma sancionará aquilo que foi feito aqui. Até porque o que veio da Casa Civil, que veio do governo, é diferente daquilo que o senador Eduardo Braga e a comissão acabou formando como ideia e um documento, e é a medida provisória e é a lei que está sendo votada na Câmara, que estão querendo modificá-la. Então, na realidade, toda essa confusão, se a gente fica com a sessão de pé, fica com a sessão aberta para votar a medida provisória, se votada na Câmara, chegará aqui no final da noite, praticamente. Mas fica uma grande pergunta. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente fazer esse esforço, uma vez que votada a medida provisória, será vetada? Então, senador Eduardo Braga, eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse um contato com a Casa Civil, com o governo, e que nos dissesse se nós vamos votar e vamos aprová-la, e não será feito nenhum veto na medida provisória, é uma situação que os senadores poderão votar. Mas se for para votar a medida provisória e depois ser vetada pela presidenta, eu não sei se nós teremos o mesmo interesse de votar essa medida provisória. Então, a situação é bem confusa, e eu gostaria, senador Eduardo, que nós tivéssemos uma garantia do governo. Eu sei que a Vossa Excelência já foi lá, já brigou, mas o governo, mesmo na posição difícil que isso encontra, de a gente levar essa medida provisória até o final, até no dia 16, nós não temos garantia de nada. Podemos fazer todo um trabalho, ficar aqui amanhã até meia-noite, maior da manhã, para cumprir com o prazo, e, na verdade, quando chegar para a presidente Dilma, ela fala assim, olha, isso aqui não me interessa, isso aqui eu não quero, isso aqui não está bom. E, senhor presidente, a medida provisória que veio da Casa Civil, ou veio da presidente para cá, ela não é a mais perfeita do mundo. Nós, aqui no Senado, e a comissão que fez todo esse trabalho, liderada pelo senador Eduardo como relator, nós tentamos melhorá-la, nós tentamos deixá-la mais palatável para o mercado, para os operadores de portos. Eu confesso, a vossa excelência e os demais colegas, eu sou um operador de porto também, e confesso com toda a sinceridade do mundo, eu não sei se é melhor deixar do jeito que estava, ou vir para a medida provisória nova, porque nós não conseguimos fazer uma medida provisória, ou uma matéria, que fosse de consenso, que todos nós entendêssemos que fosse uma coisa boa para o país. Vou dar um exemplo. O pessoal da CUT, do Paulinho, da Força, eles brigam muito para colocar a obrigatoriedade do serviço do ógmo para dentro dessa medida provisória. Eu, como operador de porto, não tenho essa obrigação, não tenho obrigação de trabalhar com ógmo, e, no entanto, eu trabalho. Porque lá em Itacoatiara, no estado da Amazonas, do senador Eduardo Braga, onde eu opero um porto, como eu não tenho a obrigação, tenho um ógmo, e aí ele discute, ele negocia comigo. Quando ele é obrigado, o operador é obrigado a contratar esse ógmo, ele já contrata com a faca no pescoço. Ele não consegue discutir um monte de coisas. Então, essas questões foram colocadas na comissão, foram discutidas na comissão, e chegou-se a um entendimento relativo. Então, por isso eu digo, e gostaria que o senador Eduardo Braga pudesse, como relator, de conseguir, ou de nós conseguimos, se for o caso, de irmos à Casa Civil para conseguir um compromisso do governo, votada a medida provisória, passada na Câmara, passada aqui no Senado Federal, tal qual ela saiu da comissão mista, ela deveria ser sancionada. É esse compromisso que esse Senado, V. Exª como Presidente, e todos nós devemos arrancar do governo, e não votarmos uma medida provisória, fazermos um grande sacrifício para depois chegar lá a caneta da Presidente Dilma é mais pesada e ela vai fazer o serviço que acho que deve ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senador Eduardo.